E, tendo tudo isso, Wanda, quais são os planos de expansão de vocês? Nós fizemos agora, recentemente, mês passado, uma Joy Venture com a Assoaio. A Assoaio é a maior empresa de benefícios da França e, brevemente, vai ser uma das maiores aqui do mundo. Ela entrou no Brasil ano passado, já está expandindo muito forte. E nós vamos oferecer para o colaborador, em um único local, em única conta, tanto a conta corrente dele, como a conta de benefícios dele, seja vale-alimentação, vale-refeição, combustível, home office, farmácia e tudo mais. Como é? Pelo CPF o vínculo, é? É pelo CPF. O cara tem uma conta no vale-refeição e uma conta no vale-alimentação, no cartão, aí vincula o CPF? É porque hoje as empresas contratam uma empresa para poder gerir o seu vale-alimentação. Que aí nós temos a Sodexo, a Ticket, a Lelo no mercado. A Assoaio é uma empresa de vale-alimentação, vale-refeição, que as empresas contratam ela para fazer. A diferença é que a empresa que estiver conosco, o colaborador receber o seu salário conosco, na sua conta ela vai ter tanto o salário, como também vai ter o vale-alimentação e vale-refeição. Aí vai entrar tudo junto. Tudo junto. E guardando com as regras da lei do PAT, que é a lei do programa de alimentação do trabalhador. E isso traz grandes diferenciais. Eu estava citando aqui para vocês, antes da gente começar, que o usuário, que muitas vezes ele tiver R$12,00 de vale-alimentação, e ele vai comprar a refeição dele, a refeição deu R$20,00, ele vai poder passar um único cartão, e esse cartão vai debitar esses R$12,00 da alimentação dele, e tira o complemento da conta corrente dele. Então vai aumentar ali a facilidade dele, a usabilidade dele. Mas tem um porém. Se o cara não for educado financeiramente, vai entrar tudo junto, ele vai gastar tudo junto, achando que é salário, e aí? Mas aí que vem a parte boa. Como o nosso cartão é um cartão inteligente, ele lê o KINAI da maquininha onde ele está passando. Então se o benefício dele for de vale-alimentação e vale-refeição, ele só consegue passar em restaurantes ou supermercados. Então é para comprar comida. A não ser que a empresa determine o seguinte... Mas o valor não está todo junto na conta? Está todo junto. Mas eles são em pocket diferentes. São em carteiras diferentes. Ele rola aqui, vê a alimentação, e rola e vê a conta. Aí sim. E se sobrar um resíduo, a empresa pode decidir, por exemplo, 30% aqui do valor ele pode gastar com farmácia. Muitas vezes ele ganha um valor de alimentação, compra no supermercado, leva quem chega para o trabalho e sobra o dinheiro. E esse dinheiro que sobrou, se é um benefício, tem que beneficiar a ele que está utilizando. Então ele vai poder utilizar na farmácia. Então é um problema superlegal. A Suaio, na verdade, já nasceu no Brasil com uma empresa chamada Vi, um cara extraordinário, que é o Marcelo Ramos, que criou essa empresa, que é o fundador dessa empresa. E ele vendeu essa empresa para a francesa Suaio e se tornou uma das maiores empresas de benefícios flexíveis já é da França e agora se tornando aqui no Brasil. E aí nós recebemos a visita do Nicolas, que é o diretor comercial de lá. Rapidamente ele entendeu o nosso negócio, viu que tinha um match aí para acontecer. E nós fechamos essa parceria hoje. O Mentor e Bem, que ele é conta salário e benefícios tudo em um canto só. Obrigado. Obrigado.